A Câmara Municipal de Fortaleza conseguiu arrecadar 17 toneladas de alimentos não perecíveis que serão doados para famílias que estão passando situação de vulnerabilidade social na capital. A iniciativa da campanha partiu do presidente da Câmara, Antônio Henrique, e também de todos os vereadores. As famílias a serem beneficiadas já foram cadastradas pela Câmara Municipal de Fortaleza. Confira no vídeo. Essa é uma campanha que a Câmara Municipal criou, nossa solidariedade, nossa fortaleza para arrecadar alimentos, para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento de crise, principalmente na área da saúde, que é a pandemia do coronavírus. Essa campanha teve a iniciativa inicialmente dos vereadores, foram em torno de 90% desses alimentos que foram arrecadados oriundo dos vereadores. Os vereadores doaram praticamente 20% dos seus salários para comprar esses alimentos. Nós temos hoje arrecadados mais de 17 toneladas que vamos agora entregar ao Movimento Supera Fortaleza. O Movimento Supera Fortaleza tem um cadastro lá para entregar esses alimentos às pessoas que estão cadastradas. Eu acredito que dessas 17 toneladas de alimentos que nós recebemos, nós vamos beneficiar pelo menos 1.300 famílias que estão precisando. E eu quero aqui registrar os meus agradecimentos a todos que colaboraram, a todos que ajudaram, principalmente aos vereadores, como eu disse, foram praticamente 90% dos alimentos, veio dos vereadores, mas também tivemos a participação dos assessores, dos servidores e também da população em geral. Tchau!